Música Ato selo tarifa Bemos, tem kibas selo Ionebe? Ato selo tarifa Bemos, direitamente babalkão BTLEP, nebebesi kitabotsirnei Halafatin, no mos edificio BTLEP, iha itabotsirnei município Idaidak. Keta halua, babaluxira nebesidauk rezista, atumai halo rezisto iha edificio BTLEP dili, no mos edificio BTLEP iha Idaidaknya município. Keta halua, ato selo Bemos, ma itahamotu popa B, popa osang, no salva futuro.